Fala galera, beleza? Boa noite, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao canal. Nós estamos no mapa EAA e estamos fazendo uma viagem agora com essa DAF 2021. Isso aí. A gente tá com essa DAF aí, ó, 2021. E nós vamos em Criciúma buscar uma carga para trazer para São Joaquim, porém a gente vai estar passando pela Serra do Rastro. E aí? Vamos lá? Aí para fazer, para fazer essa brincadeira de hoje, eu escolhi a DAF, essa DAF. Por quê? Eu estava aqui elaborando aqui um SIM Dashboard. Eu estava elaborando aqui um SIM Dashboard para DAF, mas para novo, né? Um painel novo, 2023. É parecido com aquele ali, só que ele é muito mais elaborado. Dá um trabalho, mas tá pronto. Lancei hoje lá na comunidade, porém, só amanhã, que demora 24 horas para eles poderem aprovar o projeto, né? Mas, tranquilo, cara. Então eu escolhi essa DAF para... Pegamos aqui na agência aqui, ó, a Mercedes aqui, tá vendo? A gente veio buscar, ela veio para cá. A gente está em Laje e está indo para Criciúma, descendo pela Serra do Rastro. Depois nós vamos voltar de novo pela Serra do Rastro, já com a carreta, até São Joaquim com a mercadoria. Uma outra coisa legal, cara, que eu quebrei a cabeça, que eu mostrei para vocês, mas nesse caminhão aqui está dando para colocar... Legal, cara, olha ali, tá vendo a habilitação ali, ó? Para quem não me conhece, ó. Aí, essa aí é a minha habilitação. A categoria é... Só que eu troquei uns dados ali para... Aquele código lá, ó, 94-3994-626, é o código de amigo da Steam. Aí eu... Estou com minha habilitação, estou com meu cartão da firma. Quebrei a cabeça para poder colocar, mexer no molde, para poder botar minha carteirinha ali, mas... Consegui a brincadeira, né? Deixar tudo prontinho ali. Vamos nós, vamos nós. Porque nós vamos descer a serra agora. Mapa é a... Prepare-se para virar à direita. Deixa eu ver aqui... O tempo que falta para chegar lá. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Show de bola! Esse meu painel aqui não mostra quanto tempo está faltando. Não tem problema não. Deixa eu achar um aqui restante. 242 quilômetros para a gente chegar lá rapidinho. Mas só em descer a serra, né? Serra do Rio do Rastro. Saindo de Lages. Para tudo fechar, tem um barulhinho de vento aí, tá vendo? Tem uma obra aí, ó. Menos solto ali na... Na... Na britadeira, né? Então, a gente vai descer a serra. É... Como é que eu estou de combustível aqui? Tá legal? Ó, vamos descer a serra no... Retardo, é. Eita! Eita! Serra do Rio do Rastro. Eu acho que eu já... Eu já passei uma vez ou duas vezes lá. O mapa é muito grande, né? Muitas serras legais aí para a gente passear. Esse painelzinho também é maneiro. O que eu fiz não foi desse modelo, não. Tô vazio, né? Então... Eu podia cortar. Quer dizer, não podia, né? A minha habilitação ficou maneira, né? A águazinha balança, viu? Legal, né? O caminhão tá segurando tudo lá na frente, hein? A gente vai passar por São Joaquim. Aí vai descer até Creciúma. A serra do rio do rastro é de São Joaquim pra lá. São Joaquim pra Creciúma. Anota aí. São Joaquim pra Creciúma. Faz essa aventura aí, você. Como um caminhãozinho legal. Não ia cortar, mas vem o carro lá embaixo. Aproveitar esse espaço. Segura aí, busão. Tô vazio, né? Então vazio dá pra fazer essa graça aí, né? Vazio, sem carreta, né? Vazio não, tô sem carreta. Bora, gente. Fim da serra. Grande serra, né? São Joaquim, ó. Tá vendo? Já estamos passando aí. Estamos chegando em São Joaquim. Aí vamos descer a serra. Pesada que é legal, porque aí você desce e desce só no retarder. Mas eu vou descer no retarder mesmo, dando só no cavalinho. Evita de super... Oi! Aí, São Joaquim. Show de bola, hein? Dá um like aí, comenta. Deixa no canal aí. Assim que... Aprovar lá o SIM dashboard lá do... Aí o terminal rodoviário de São Joaquim. Aí rodoviário, é só ônibus, né? Assim que aprovar lá o dashboard lá da DAF, eu vou fazer mais um videozinho aí. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Eu gosto assim, ó. Quando eu tô jogando com a DAF, eu gosto de jogar com o painel da DAF. Quando eu tô jogando pra Scania, eu gosto de botar o painelzinho da Scania. E eu fico sempre procurando trazer, assim, bem perto do realismo mesmo o painel, né? Embora faltar muita coisa, né? Nos painéis, nos painéis faltam muita coisa, né? Mas mesmo assim, o meu trabalho com GPS aqui no painel, no meu cockpit eu tenho tanto o meu mostrador quanto o GPS do lado. Então, no GPS aqui eu tenho bastante informações, né? Como rota, tempo, uma opção de coisa. Mas o mostrador, assim, quando tá bem real, assim, é bem... É bem gostoso de jogar. Se tiver operação aí na frente, ó, a habilitaçãozinha já tá ali no esquema. Maneiro, né? Maneiro. O que que eu fiz? Eu peguei um mod da Steam Eu comecei a mexer nele pra descobrir aonde tava Onde tem alguma peça Algum objeto lá Que eu podia mudar O objeto E eu achei lá um E eu achei um objeto lá Que eu podia mexer Ia ficar legal Aí que eu fiz Eu escaneei a minha habilitação No Photoshop Tirei os dados dela, né? Botei os dados Umas numerações lá Que eu mostrei pra vocês Salvei, né? Na mesma medida Não, na verdade Eu peguei o objeto, né? Eu peguei o... O DDS lá do objeto O arquivo DDS Que era o objeto Aí já tô descendo a serra, ó Ó, o limite do... Aqui eu vou ligar o retardo, tá? Pronto Agora tá com o retardo ligado, ó Toda vez que eu tiro o pé do... Do acelerador O retardo aciona Porém, ó Início da serra Tá vendo? O retardo aciona Porém No painel Não tem o acionamento Do retardo, ó Tá vendo? Aí A serra do rastro, ó Opa Já desliguei o retardo Tá? Porque eu tô sem peso Então o carro embala muito Então eu vou só no freio motor, ó Tem uma carreta lá embaixo, ó Essa serra Ela tá reformulada Ela não era assim, não Pode procurar aí É Um doidão aí, ó Aí não corta não, tá vendo? Pode procurar aí Vídeos antigos aí Que a serra não era assim, né? Toda murada, não Ela tá reformulada, cara Olha lá embaixo O nevoeiro lá Então é um desafio legal Você descer isso aqui Com uma bitrem, por exemplo Olha lá Tem um reboque lá Um guinchão lá Olha lá Uma prancha lá E aí quando você entra Numa curva dessa Vê um bitrem, hein? Compre uma garagem lá Compre uma garagem lá em Lages Olha aí, tá em obra, tá vendo? Gente pra caraca aí Trabalhando Compre uma garagem lá em Lages Ou em Criciúma Ou em São Joaquim A serra fica entre São Joaquim e Criciúma Show, né? Aí vem o doidão O doidão ele quer passar De qualquer jeito Aí não passa Aí não vem Pode ir embora, meu amigo Vai, pô Maluco mesmo, né? Piorou Na curva mesmo É que ele não vai passar Ele vai me atrapalhar ainda Aí, ó Tá doido Pra poder Esbarrar aí, ó Aí agora dá Vai Não vai não O sistema não deixa ele ir Aí volta Vamos zerro ela Dá uma olhadinha pro lado de fora Aí, que maneiro Ó Ó Olha o palhaço Agora, por que que não foi? Não dá dor de tomar conta A serra é grande, cara Eu já passei aqui Antes E passei também É Olha lá embaixo, ó Opa Não sobe ninguém, pô Só desce O movimento Só tá pra descer, né? Ó um doidão lá atrás Aí Aí, vem ele Fechar ele aqui Ó Fora daí, ô palhaço Daqui a pouco a gente vai pegar Agora foi É que fim, palhaço Vem lá de cima Tentando cortar Só no freio motor É um caminhão travado aí Até que enfim Subir no carrinho aí Viu O movimento tá pra baixo Ih, tá ruim Viu? Esse pneu riado ali É outro Daqui a pouco Daqui a pouco nós estamos subindo Isso aqui É De carreta, hein Pegar o reboque lá embaixo Pra trazer pra Subir pra São Joaquim Tô descendo em oitavo De carreta não Carreta tem que botar o Botar o retardo, ó Aqui eu só tô no freio motor Serra maneira, hein Já desceu? Ela tá reformulada Serra do Rio do Rastro Ui Ela não é larga não, hein Esse muro é maneiro, né Os murinhos que fizeram aí, né Serra do Rio do Rastro Deixa eu ver quanto falta Falta 33 km pra chegar Pra pegar a carga Fim da serra, viu? Show, hein Meu ouvido tá dando Até aqueles unidos Quando a gente desce Sobe, serra E desce, serra Que dá Um negócio no ouvido Olha o ciclistinho Opa Quebra a mola aí, não é? Porra, o cara O cara ainda tava Na frente do outro Olha lá É aquele mesmo lá, ó Que veio na serra Zanzando Aí tentando me cortar Aí, ó Olha o parente dele aí Deve tá junto 14 km A gente já tá pegando A carga pra voltar Aí Tamo ainda chegando Em Criciúma Serra do Rio do Rastro Quem gostava muito Descer essa serra É o VM Gambiarra O sumido VM Gambiarra Vinícius Meu amigão Mas sumiu Tomara que a gente Não chegue na noite Sobe a noite Ali na frente Vira à esquerda No final E a carga É logo Mais um pouquinho À frente Vira a noite 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 prepare-se para virar a esquerda vire a esquerda tu é igual eu assim, gosta de jogar na moral é um jogo né mas pô, eu gosto de jogar na moral eu não tenho espaço aqui no meu escritório tinha um painelzão aqui da Scania, grandão mas me consumia muito espaço e eu precisava trabalhar aí eu desmontei, soltou com um pedaço só do painel vocês já viram aí mas se eu pudesse eu tinha um painel completinho eu tô fazendo obra né, então tô arrumando quarto da minha filha, então não tem prioridade mas eu vou, meu escritóriozinho aqui né, minha parte aqui, ela fica colada com a varanda eu vou invadir a varanda eu vou fechar mais um pedaço da varanda ali para poder aumentar o meu vire a esquerda aqui ó, é ali ó sem seta ó, é aí mesmo aqui estamos show pegar logo e arra pra fora beleza vamos lá vamos ver se tem desafio aqui pra gente não é ela pra subir né agora é pra Europa né mas eu vou subir deixa eu mudar deixa eu mudar isso aqui não tem né deixa eu ver se a outra tem não é essa aqui tem aqui ó essa aqui que eu quero essa isso aí vou pegar confirma, vou continuar olha ela ali ó eu vou pousar lá em São Joaquim tá gente é pra muito longe essa carga aí que eu tô pegando desfruta da viagem como é que o tempo passa né antigamente a gente batia com a cara tentava engatado conseguia o tempo vai passando né show de bola agora eu vou pegar aqui no mapa aqui e eu vou fechou não aqui ó eu vou subir eu vou parar lá em em São Joaquim eu vou aqui pra garagem vou dar a volta por lá ó vou dar a volta por São Joaquim vamos nessa show só que aí a criança ó aí essa aí é a criança hum vamos nós tudo certo deixa eu ver se abastecer tá legal quantas toneladas deixa eu ver aqui rapidinho 26 toneladas show olha que é o um bitrem né né mais desafio né desafio é pra nós mesmo né vamos botar ali o retrovisorzinho pra gente pra quebrar o galho da gente eu não gosto não mas é como é que tá vai subir serra prepare-se para virar a direita vire a direita vire a direita vire a direita show de bola e tamo no manual tá não tamo no automático não passou lá bonitinho viu será que se a gente a gente que eu falo é a gente eu você a gente consegue dirigir uma carreta dessa ou a gente fica nervoso as pernas ficam tremendo não sei o que porque ó é grande pra caraca meu irmão olha lá é não é muito é muito é muito tempo de experiência né uma situação dessa não dá pra brincar porque opa a gente mata alguém a gente perde a carreira me mata uma curva maldada que você faz aí você pega alguém na calçada pega um ciclista acaba com a sua carreira aí preso responde perde a carteira acaba com tudo você que é novo novinho aí eu que gosta eu aconselho tira uma carteirinha é vai começar aí pegar umas experiências aí trabalhar é uma vida presa né por que que a gente vai subir e pousar em São Joaquim porque eu quero subir a serra com esse desafio aí todinha ó aí eu quero subir a serra com esse desafio todo aí combustível tá bom a serra lá eita serra opa essa 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 imagem aqui também é bonita dá ó botar lá porque não vou começar nós vamos começar um ciclista ali tá escurecendo tá escurecendo é bora vamos nós hein pra descer foi bem descemos na moral ó ó o início da serra hein você está na serra do rio do rastro ó ó ó ó ó ó ó ó Como é que vem no paredão? Estou em sexta marcha Quarta marcha Terceira Segunda marcha Olha como é que passa raspando Lá no paredão Segunda marcha E tem outra coisa, tem pista para cima é mais pesada A dafzinha tem que tentar a dafzinha Aí, olha lá o caminhão vem comendo Vem comendo Raspando lá Eu não, olha o retrovisorzinho lá Estou pertinho Primeirinha Não vem não filho, fica quieto aí Não já era Primeiro hein Já vem o ônibus me cortando Legal Legal Ué Vai, não é uma falhada Temperatura Temperatura da água 90 graus 91 Pressão do óleo 5.3 Glambio giro Terceira Para aumentar um pouquinho a velocidade 14 km por hora Deixa eu puxar Deixa eu puxar uma quadra Aqui Deixa eu puxar uma quadra Daí Estão vendo Estão vendo Meu giros Está bom Mireira Mireira Você vai Quer? Não, pede potência não, né? Aguentando, tá subindo E sobe, pô Ó, os domidões tão dando sorte, né? Que não tá pegando Ó, não tão pegando subida aí, ó Ó Puxou uma segunda rápida aqui, ó Tá dando pra puxar Vamos ver Quinta, acho que não vai não Vamos ver se deu Deu Show de bola, hein? Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Não Não, agora não deu dormir o giro, não E tome chuva, hein? Ó Ó, o painelzinho do caminhão já iluminou, ó Show de bola Tô em quinta marcha Quinta marcha Quinta reduzida, né? Mas não deu dois mil giro, não Mas não deu dois mil giro, não Agora acho que vai dar Agora acho que deu pra puxar mais um pouquinho Oi, segura aí, neném Segura aí, né? Segura aí, né? Segura aí, né? Segura aí, né? Show de bola, né? Boa, tô fazendo uma fila de carro lá atrás Galera, pro vídeo não ficar muito longo Vou parar por aqui Vou encerrar o vídeo, vou continuar subindo a serra Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Serra do Rio do Rastro Compra ali uma garagem lá em Lages Desce pra São Joaquim Vai até Criciúma Falou, gente Valeu Vamos ficando por aqui, hein? Valeu, até a próxima